Olá, professora e professor, meu nome é Tatiana Greff e nesse vídeo vou comentar como podemos avaliar as tarefas enviadas pelos estudantes na sala de aula virtual, tanto por envio de arquivos, quanto por respostas em formato de texto online. Mas como avaliar a tarefa respondida pelo estudante? Como fazemos esse procedimento no espaço de sala de aula virtual? O Moodle oferece três configurações para avaliar uma tarefa. Primeiro, método simples de avaliação. Segundo, o guia de avaliação. E terceiro, rúbrica. Neste tutorial vamos conhecer o método simples de avaliação e o guia de avaliação. Para as rúbricas, preparamos um vídeo exclusivo. Acessando a tarefa que criamos no tutorial Propondo Tarefas, iremos avançar nas configurações até chegar ao item Nota. Ao selecionar o método simples de avaliação, você opta por avaliar as tarefas com os critérios definidos na descrição da proposta, ou então por adicionar um arquivo com a descrição dos aspectos a serem avaliados na tarefa. E nesse caso, é fundamental que esses critérios fiquem bem estabelecidos para assegurar uma avaliação isonômica. Já na configuração Guia de avaliação, você estabelece alguns critérios que acompanham uma descrição e o valor máximo atribuído a cada um. Também é permitido o uso de um espaço para comentá-los quando o arquivo enviado pelo aluno for corrigido. Em um processo de avaliação, o fundamental é deixar disponível previamente e de forma clara os critérios pelos quais a tarefa será avaliada. Isso permite o protagonismo do estudante no próprio processo formativo. Vejamos como configurar cada um dos métodos de avaliação no recurso Tarefa na sua sala de aula virtual. Aproveitando a tarefa que iniciamos no tutorial Propondo Tarefas, iremos configurar o item Nota. A primeira definição é sobre o valor da nota máxima da tarefa. O valor definido aqui não poderá ser alterado depois que o primeiro estudante enviar a tarefa e deve estar de acordo com o livro de notas. Depois, em Método de avaliação, para este caso, selecionamos a opção Método simples de avaliação. Com tudo preenchido, clique em Salvar e voltar ao curso. Para acompanhar os envios, na timeline da disciplina, clique na Tarefa. Desta forma, aparecem todas as informações que foram configuradas. Clique no botão Ver todos os envios. Nesta nova tela, aparecem todos os alunos cadastrados na disciplina. Na coluna Status, você verifica quem já entregou a tarefa. Para fazer a avaliação da tarefa, clique no botão Nota. E, finalmente, chegamos à área na qual teremos acesso aos arquivos enviados pelo estudante ou à resposta que ele enviou pelo texto online. Após a leitura do trabalho, preencha o campo Nota e insira um feedback para o aluno. De acordo com os critérios estabelecidos no momento da preparação da atividade. Por fim, clique em Salvar mudanças. O guia de avaliação pode ser configurado no momento da criação da tarefa ou em uma tarefa já criada. Da mesma forma que foi feito na configuração do método simples de avaliação, selecione o item Nota e defina o tipo de nota e o valor da nota máxima. Depois, vá em Método de avaliação e selecione a opção Guia de avaliação. Com tudo preenchido, clique em Salvar e voltar ao curso. Para configurar o guia de avaliação, acesse a tarefa. Na tela que se abre, no canto superior direito, clique no botão Menu de opções. No menu que se abre, clique na opção Definir avaliação da guia. Na tela de definição da guia, preencha o nome da guia de avaliação e, caso queira, preencha o campo de descrição. Na sequência, insira os critérios de avaliação. No primeiro campo, você irá inserir o nome do critério. Para cada critério, você poderá definir descrições tanto para os estudantes quanto para os avaliadores da tarefa, além de definir uma nota que corresponde a uma escala de valores determinada. Já em comentários frequentemente utilizados, você poderá fazer uma lista de comentários que poderão ser atribuídos de forma rápida na avaliação das tarefas. Você poderá adicionar quantos critérios sejam necessários, clicando no botão Adicionar critérios. É importante destacar que o somatório das notas dos critérios deve coincidir com o valor total da nota apresentada na tarefa. E para finalizar, clique em Salvar guia de avaliação e torná-lo pronto. Na tela de resumo do guia de avaliação, você confere as informações e na barra superior, você retorna para a tarefa. E agora, chega o momento de fazer a correção. Na tela da tarefa, clique em Ver todos os envios. Na tela com a lista de alunos, clique no botão Nota para fazer a avaliação da tarefa. Finalmente, chegamos à área de Avaliação, Diferente do primeiro método, no qual havia um campo para dar apenas uma nota geral, aqui você atribui notas pelos critérios e pode inserir comentários específicos para cada um deles, além da possibilidade de usar os comentários frequentemente utilizados. Finalizada a avaliação, clique em Salvar mudanças. Neste tutorial, você aprendeu como finalizar a configuração do recurso tarefa na sua sala de aula virtual. Não deixe de conferir os próximos tutoriais. As informações deste tutorial são licenciadas em Creative Commons, CC by NCSA.